Quatro pessoas foram presas ontem em Barra do Piraí, no sul do estado. Essas pessoas são suspeitas de integrarem uma quadrilha que furtava bancos na região. Elas podem ser integrantes do PCC, uma facção criminosa de São Paulo. O repórter Carlos Miranda vai contar pra gente esse caso. Veja só. Os três suspeitos foram presos pela polícia militar ontem pela manhã, depois de uma denúncia anônima. Eles seriam integrantes de uma quadrilha que furtava bancos em cidades do sul do estado. Os criminosos foram presos em casa, no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. Com eles, a polícia encontrou materiais que seriam utilizados nos crimes, como maçaricos, furadeiras e até uma serra elétrica. Dois revólveres calibre .38 e munições também foram apreendidos. As armas foram roubadas de seguranças de uma agência furtada em Porto Real. Um caminhão que a polícia suspeita que era usado nos crimes também foi apreendido. Ao todo, 15 mil reais foram encontrados escondidos na casa, onde os criminosos residiam. A mãe de um dos acusados também foi presa, segundo a polícia, por tentar acobertar os criminosos. A suspeita é que eles recebiam apoio da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Os três homens presos foram indiciados por porte ilegal de arma, receptação e formação de quadrilha. Veja só, já não bastasse a vagabundada que tem no Rio de Janeiro, vem vagabundo de fora, de São Paulo, para cometer crime no estado do Rio. Realmente é uma situação complicada. Está aí o volume de dinheiro, mais de 15 mil reais em espécie. Obrigado aí ao Júlio Araújo, que é jornalista no Sul Fluminense, e mandou aí esse material, fez essas imagens com exclusividade para a gente. Obrigado pela parceria. Obrigado.